Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. Agora são oito horas e quarenta e um minutos e aqui no Café com Política de hoje a gente recebe o vereador de Belo Horizonte, também novo corredor da Câmara Municipal, Marcos Crispim do PP. Muito bom dia pra você, vereador. Bom dia, Pedro, bom dia, Thalita. Bom dia. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Prazer é todo nosso. Bom, Marcos, eu já comecei a te perguntar a respeito desse trabalho na Câmara, né? Agora você foi eleito eh como novo corredor da Câmara Municipal e eu queria te perguntar a expectativa a respeito desse trabalho, né? Historicamente o corredor da Câmara ele sempre fica com alguns pipinhos por lá, né? Principalmente nos últimos anos a gente teve alguns entraves ideológicos entre deputados, isso sempre eh extrapolava eh pras tribunas, o pessoal acabava se exaltando, mas aparece que o clima lá eh abaixou um pouquinho, o pessoal já tá um pouco mais sossegado, né? Pelo menos é isso que tão me contando lá dos bastidores da Câmara. Ser como corredor da Câmara que vai ter que ficar de olho aí no regimento interno, no decoro dos parlamentares. Você tá com essa expectativa também? Com certeza. Nós inclusive brincamos, né? Que eh queremos trabalhar bastante, mas ter pouco trabalho. Porque se tivermos muito trabalho, sinal que esse decoro não está sendo observado, os pares não estão alinhando bem. E aí dentro da Câmara, nesses dois anos que nós estivemos lá, a gente tem tido assim, você observou a questão ideológica, um contato até de amizade com com todas as linhas, né? Por exemplo, eu posso citar dois aqui, o Nicolas e a Duda. Uhum. Tive uma convivência muito bacana com ambos, né? E ambos puderam falar da minha pessoa de forma não só carinhosa, mas respeitosa, contrato e a gente espera que realmente a Câmara Municipal, eu lembro que a minha primeira entrevista, eu participei do ano passado do Café com Política, a gente falou na época que esperava que a Câmara Municipal saísse, né? Das páginas policiais e voltasse pra página apenas da política. E é isso que nós esperamos nesse nessa nova função. Lembrando que Nicolas Ferreira e Duda Salabé foram eleitos deputados, né? Eh federais e seguem para Brasília, já estão em Brasília, aliás, pra começar esse novo trabalho. Vereador, ah, na essa nova configuração da casa, da Câmara Municipal, a gente tem Gabriel Azevedo, novo presidente da casa, mas o que a gente viu nessa eleição, aquilo que deveria ser eh uma eleição talvez pacificada, mesmo que com dois ou três grupos, foi na verdade uma cena que chocou muita gente, né? Com gritos da ex-presidente Nelly Aquino, que também segue para Brasília, mas numa comemoração que foi um pouco exacerbada, uma situação que chamou muita atenção pela forma como foi. A Nelly Aquino, que era muito elogiada, inclusive o senhor elogiou aqui quando esteve com a gente, é pela postura que ela mantinha, uma postura cordial com todos da casa, mas parece que não foi esse legado que ela deixou ao sair da Câmara Municipal. Queria que o senhor falasse, por favor, eh sobre o que deixou Nelly Aquino, como foi essa essa saída dela e qual a expectativa pra essa tomada aí de presidência vinda de de Gabriel Azevedo, que já é historicamente um vereador mais no embate, o vereador que se coloca ali como independente e que tem esse esse perfil mais eh vamos dizer um perfil um pouco diferente deste que o senhor falou aí. Olha, eu acredito que a a questão da Nelly no dia da eleição se deu pela forma que foi conduzida. Eu acompanhei as últimas eleições, mesmo antes de ser vereador e normalmente quando caminhava pra que um um grupo fosse ganhar, né? Alguns retiravam e apoiava esse grupo que em tese estaria à frente, né? Mesmo antes da votação. Então, como foi vinte e um a vinte, a Nelly, vamos colocar assim, ela vibrou de forma assim mais eh fática por causa da eleição. Vinte um a vinte, eu não lembro nas últimas de ter acontecido um placar tão apertado e de forma são assim tão disputada como foi. Então, por isso ela extravagou. Mas a a condução dela com todos foi verdadeiramente muito respeitosa. Falo não só por mim, mas com todos sempre tratou todas as alas muito bem, né? Não houve reclamação de nenhum, inclusive mesmo nos momentos dos anos acerrados lá, elogiaram a postura dela, mesmo aqueles que estavam na na chapa contrária, elogiaram. O Gabriel, ele mesmo tem falado que quer mudar um pouquinho esse essa maneira como enxerga o perfil dele, que ele quer fazer com que a Câmara Municipal trabalhe para os quarenta vereadores, né? Que esse perfil que ele que chegou quando foi eleito pela primeira vez de de brigador, vamos colocar assim, de de polêmica, ele quer superar isso e mostrar um outro lado. Então, eu acredito que nesses próximos dois anos, a Câmara Municipal deve continuar assim com esse legado e também ter a marca do novo presidente Gabriel. O vereador, agora são oito horas e quarenta e seis minutos e eu queria te fazer uma pergunta sobre o alguns temas espinhosos que estão circulando a Câmara, alguns temas espinhosos para a Prefeitura que estão em debate lá na Câmara Municipal neste ano. Um deles é uma CPI, da qual o senhor foi signatário, que investiga a interferência da Prefeitura de Belo Horizonte no Clube Atlético Mineiro. É uma situação que envolve aí prefeitura, time de futebol, vereadores, enfim, então a expectativa é que seja um tema de bastante repercussão. Eu queria saber de você qual que é a expectativa para os trabalhos dessa CPI e se de fato acho que é papel da Câmara interferir, investigar essa situação que parece assim tão particular, tão específica, né? Com certeza é sim o papel da Câmara, né? Há algumas informações, né? De interferência e vai além da questão do time. Hoje quem está na relatoria é a Fernanda Fernanda Altoé, uma pessoa muito técnica, capacitada e, né? Declaradamente cruzerense. Então, vai além de dessa questão clubística, porque a Fernanda, além de ser técnica, em tese, é torcedora de outro time e não teria interesse direto pra olhar a questão do Atlético, porque muitos eu eu acompanhei inclusive uma reportagem do próprio, né? O tempo e alguns torcedores, né? Rivais e e do Atlético achando que é a questão de ser vereadores do que torcem pro Atlético que estaria tentando beneficiar e não é isso. Há algumas informações que precisam ser melhor investigada de uma interferência que fez com que o valor da previsto inicialmente da arena teria ultrapassado e muito, né? Nas contras partidas e isso precisa ser investigado se houve ou não essa interferência. Eu acredito que a CPI, né? Vai poder responder isso lá na frente pra não. Vereador, havia uma preocupação também nessa nova configuração da presidência da casa é quanto a relação direta com a prefeitura, né? A gente sabe da relação conturbada é entre o vereador Gabriel Azevedo e o ex-prefeito da capital Alexandre Calil, mas a gente sabe também da relação mais amena com o novo prefeito, o Ajo Numan. Qual que é a relação da casa hoje? Como que a casa enxerga a prefeitura? Não deveriam câmara e prefeitura caminhar lado a lado, é lógico que com os seus papéis devidos, né? De fiscalização, de realização, enfim, mas caminhar lado a lado para o bem da população. No momento que a gente vive, por exemplo, e que a gente discute muito a questão das chuvas em Belo Horizonte, esse não seria o momento de fato de câmara e prefeitura sentarem, tentarem achar uma forma de garantir com que obras fossem realizadas na cidade, que recursos viessem para a cidade, para o município, para que a gente pudesse evitar situações como as que a gente noticia todos os dias aqui e eu tô citando as chuvas exatamente pelo período, mas a gente poderia ficar falando aqui durante o dia todo diversos pontos, né? Olha, a câmara ela tem se posicionado em caminhar junto com a prefeitura, eu acredito que a prefeitura ela precisa sinalizar essa questão da eleição da mesa diretora mesmo, eu cheguei a comentar nos bastidores, que eu não vi e gostaria que tivesse também a mesma mobilização por parte do executivo, pra tratar os assuntos, como você citou, da chuva. Eu moro numa região, na região leste, no Alto Veracruz e está bem próximo a minha casa, o Grande de Freitas e o Taquariu, e aí eu posso dizer do Alto Veracruz e e Grande de Freitas, por exemplo, o Taquariu hoje devido a algumas intervenções, tem uma situação melhor, mas mesmo assim requer muito cuidado em relação à chuva por causa das encostas e não vejo por parte do executivo uma mobilização tão grande colocar todos os secretariados pra resolver essas situações e aí durante a eleição, por exemplo, estavam todos lá, então, mas mesmo assim eu acredito que o Fuad é uma pessoa que tem uma visão, pelo menos demonstrou isso, que quer o bem da cidade, passado esse momento aí, eu acredito que eles devem procurar a Câmara, a situação está bem mais tranquila, vão e eu quero sentar juntamente com os outros, sentar e buscar os, resolver esses problemas que as cidades apresentam, não só com as chuvas, mas também outros problemas que acabam fazendo com que a vida dos belorizontinos não seja tão tranquila e tão bela como deveria ser. Pois é, vereador, cê falou sobre essa questão da prefeitura tá nos bairros, né? Principalmente onde mais precisa, você que é um representante, né? Acima de tudo morador também lá do Alto Vera Cruz, é uma das comunidades mais importantes aqui de Belo Horizonte, uma das maiores também e eu queria te falar, eu queria te perguntar sobre a participação da prefeitura efetivamente ali dentro da comunidade, né? Muita gente reclama que o poder público muitas vezes abandona algumas regiões da cidade, principalmente a região leste, isso em obras viárias, em questão de assistência social também e eu queria te perguntar, você que tá lá, você que observa isso de perto, realmente há um desinteresse da prefeitura, há um abandono ali de outras políticas públicas, como é que tá a situação por lá hoje? Porque depois, eu lembro que eu tive lá no Alto Vera Cruz em dois mil e vinte, que foi durante a pandemia e lá a gente observou um aumento muito grande da fome, muita gente que tava ali sem poder trabalhar por conta da pandemia, tava sofrendo, assim, a situação afetou bastante a região, né? Principalmente as comunidades, como é que tá isso lá hoje em dia ainda? Então, você observou bem e algo falando do poder público em relação a isso, naquele momento, né? A gente, eu mesmo fui um dos críticos, porque um órgão, por exemplo, do o CRAS, naquele momento do pico da pandemia, estava fechado, estava falando de segurança alimentar, e aí, o CRAS deveria fazer esse papel, né? De atender, porque é pra isso que serve. Fechado. Então, nós sentamos na época com a a a secretária, cobramos que o CRAS voltasse, mesmo que a questão do cuidado com os funcionários, questão de saúde e tudo, mas que havia uma população já sofrida e que no momento de pandemia estava sofrendo ainda mais. E a gente sente ainda ausência muito grande do poder público em outras áreas, né? Nós levamos algumas questões para o executivo, falamos aí do do ex, né? Né? Sobre a questão da arena, mas deixou muito a desejar, naquele período ali que ele brigou com a Câmara, problemas que eram relacionados à comunidade sofrida, que ele disse que queria atender e que não atendeu, nós levamos vários ofícios. Recentemente, eu citei a Fernanda Altoé, recentemente nós fizemos uma visita técnica com ela, em conjunto, no Taquariu. E essa rua, havia um problema quando eu levei o primeiro ofício, foi um dos meus primeiros ofícios, um ofício para um tapa buraco, na rua Rute de Freitas. Hoje tem uma cratera enorme e essa rua está praticamente intrafegável. Por exemplo, o serviço de coleta de lixo não pode passar por lá porque não comporta, o risco é muito grande de desabar. E era um tapa buraco. Quando nós levamos, eu lembro que eu apresentei para o secretário Valadão, ele apresentou para o adjunto que estava com ele, mostrou a foto que nós tínhamos levado do ofício e ele ficou impressionado com a foto, pouco depois foi já no segundo ofício, admirado falando, olha, isso aqui é inadmissível, foi a palavra que ele usou. Se isso fosse nessa vasta já tinha sido resolvido. Sim. E aí, hoje está uma cratera lá e até hoje, dois anos depois, não foi resolvido. Então, há uma ausência gigante. Quando eu entrei para a Câmara Municipal, eu afirmei que a gente queria mostrar para a cidade que existe uma Belo Horizonte para além da Avenida do Contorno. Nós precisamos cuidar do entorno, do centro, sou totalmente favorável que essa var seja bem cuidada, que a Pampulha seja bem cuidada, mas existe uma outra BH além da Contorno, que precisa ter um olhar diferenciado do executivo. Nós estamos conversando com o vereador de Belo Horizonte, novo corregidor da Câmara Municipal, Marcos Crispim do PP. No café com política. No café com política. Hora do bate pronto. Vereador, são seis perguntinhas aqui, objetivas, com respostas rápidas, tipo pingue-pongue. Combinado? Combinado. Pra começar, então. Bom, Gabriel Azevedo. Hoje posso falar que um amigo que eu tenho na Câmara. Relação Câmara e Prefeitura. Precisa melhorar. Belo Horizonte hoje. A cidade que eu amo. E a BH do futuro. A cidade que eu sonho. Relação com o governo de Minas. Boa. Muito bem, conversamos com o vereador de Belo Horizonte, novo, o corregidor da Câmara Municipal, Marcos Crispim do PP. Foi o nosso entrevistado aqui do Café com Política. Obrigada, viu vereador? Espaço aberto sempre pro senhor, pra todos os seus pares lá na Câmara, aqui sempre na Rádio Super. Eu que agradeço, Thalita, agradeço, sou Pedro. Obrigado pela essa oportunidade de falar com todos os seus ouvintes e que tenhamos nesse dois mil e vinte e três uma BH que todos nós sonhamos. Um abraço a todos.